A FASC suspendeu até a quarta-feira da próxima semana o atendimento para atualização do Cadastro Único. A partir do dia 3 de novembro, os 40 profissionais contratados para fazer as entrevistas estarão aptos para receber as famílias diretamente nos centros regionais de assistência social. Na semana passada, houve protesto pela limitação de fichas. Hoje pela manhã não houve filas. A revisão de informações do Cadastro Único, principalmente de renda, solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é um procedimento anual para garantir a continuidade de benefícios, como Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica. 25 mil famílias em Porto Alegre foram chamadas este ano. A partir desta terça-feira, os 40 funcionários selecionados por edital iniciam a capacitação. Nas últimas semanas, um grande número de pessoas fez filas e chegou a fechar a Avenida Ipiranga, protestando pela limitação no atendimento por falta de pessoal. Nós tivemos um problema de cancelamento de um edital que contrataria novos terceirizados, que são os entrevistadores sociais, para prestar um melhor atendimento para a população. Isso nos deixou com uma lacuna de recursos humanos, o que está sendo sanado agora. E essas pessoas vão, a partir desse treinamento, poder estar capacitadas a acolher essa população a partir da semana que vem, então, no serviço. A FASC informa que mesmo quem estiver com o prazo vencido para atualizar o cadastro, deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro, somente a partir do dia 3 de novembro. A FASC informa de um projeto de assistência social do seu bairro, Então, vamos lá!